Como é que é meus putos? Bem pessoal, hoje tenho para vocês aqui dicas de AK-47, ou seja, AK-47. Espero que consiga ajudar a maioria de vocês, mesmo que não importa o quão bons vocês já sejam de AK-47, mas vale sempre a pena saber mais. Se eu destas 5 dicas conseguir que vocês não saibam uma delas e que adquiram esse conhecimento, já valeu a pena fazer este vídeo. Muitos de vocês têm pedido desde que eu fiz uma vídeo da AWP. Como eu já disse, eu da AK-47 não sou o melhor jogador, portanto eu vou vos dar as dicas que tirei não só daquilo do meu próprio conhecimento, mas também do Kustyle, que é um dos melhores jogadores portugueses que eu já vi. Eu fui-lhe pedir ajuda para vos dar dicas de pro-players, especialmente de pro-players, aliás, que ele já encontrou bastantes vezes em matchmaking, ele é global e é dos melhores jogadores da AK-47 e diga-lhe o que eu já vi. Ele ajudou-me bastante com estas dicas de AK-47 e vou tentar ajudar-vos e espero, sinceramente, que gostem do vídeo, pessoal. Então vamos lá passar às dicas, pessoal. A primeira dica é consistência. O que é que eu quero dizer com consistência? É muito simples. Para vocês masterizarem, ou seja, darem master à AK-47, vocês têm que ser experientes com ela. A melhor dica possível é simplesmente vocês serem muito consistentes, fazer treinos constantes para melhorarem a vossa pontaria e também adquirirem muscle memory, ou seja, memória muscular. O que é que é isto? Isto é aquilo que vocês adquirem através do treino. Portanto, vocês já vão conseguir fazer certas movimentações, certos tiros da AK-47, certas reactions, vocês já vão ter só de muscle memory, ou seja, o vosso cérebro vai-vos permitir fazer tudo isto automaticamente. Vocês não vão ter sequer de pensar para fazer um certo movimento, ok? Mas para isto, claro, para terem consistência, vocês têm que jogar todos os dias, ou se não jogarem todos os dias, é pá, jogarem com bastante regularidade, porque se vocês repararem, se vocês tiverem uma semana sem jogar, a vossa skill baixa um grande bocado, ok? E a consistência é muito, muito importante para isto. Você tem que treinar, treinar e treinar. Isto não se adquire assim de um dia para o outro, podem melhorar um bocadinho, mas, claro, tudo isto leva tempo, ok, pessoal? Agora passemos à segunda dica, pessoal. A segunda dica são as shoulder peaks. Para quem não sabe o que é uma shoulder peak, é uma peak só com o ombro, ok? Vocês já devem ter visto, claro, alguém a fazer isto, muitos de vocês até já conhecem o que é uma shoulder peak, mas para quem não sabe, eu vou passar a explicar. Uma shoulder peak é um movimentozinho de strafe, muito rápido, muito rápido, atenção, e no qual o vosso adversário não vai ter reação para vos dar um tiro, ou seja, para vos sacar dano. Que esteja DM4 ou DWP é muito difícil, a não ser que ele vos dê alto pre-fire, vocês não vão conseguir, ele não vai conseguir sacar-vos dano, ok? E vocês, ao fazerem uma shoulder peak, vão ter toda a informação necessária sobre onde é que ele está, ou seja, sobre o seu posicionamento, e ganhar uma grande vantagem para abatê-lo, ok? E como a K47 é das armas mais destruidoras, mais monstruosas em termos de burst, é muito fácil de vocês terem o controle sobre uma fight, assim que derem a shoulder peak. Imaginem, vocês sabem onde está o Whopper, ou onde está o rapaz de DM4, isto no Dust 2, imaginem no long, quem está a defender o CT, vocês dão uma shoulder peak long, sabem que ele está no site, é muito fácil de mandarem uma flash e darem pre-aim para onde ele está, para lhe chacarem um single log da capa, que a capa é a melhor arma para isto, ok? E este é o método mais utilizado por entre fregas profissionais, e não vejo muita gente a mencionar isto nos vídeos, portanto, aqui fica a dica, pessoal. Agora, para a terceira dica, eu quero falar sobre o recoil reset e o ritmo do burst, ok? Para quem não sabe o que é o recoil reset, é basicamente vocês voltarem a pôr o recoil, ou seja, imaginem, vocês estão a disparar e a vossa capa vai subir imenso, ok? Os vossos tiros vão subir imenso e vocês têm que voltar a pô-lo no sítio. E como é que vocês fazem isso? Param a disparar, simplesmente, e param, ok? Escondem-se, esperam que a vossa arma volte ao sítio, portanto, dá a capa que a vossa mira volte ao centro e voltam à fight, ok? Portanto, um bom exemplo seria, imaginem, vocês estão numa spray battle com alguém e em vez de continuarem numa spray battle pointless, em que vocês provavelmente vão perder, não simplesmente escondem-se, ou param de disparar, como seja, depende da situação, claro. E vai ser muito mais fácil para vocês acabarem com o vosso adversário, se tiverem os dois numa spray battle e ele também não tiver a controlar bem o spray, se vocês pararem de disparar, esperarem um pouco a capa volta ao sítio, uns segundos, e disparar na cabeça dele, muito mais fácil de o matar, ok? Relativamente ao ritmo do burst, agora, isto tem tudo a ver com timing, pessoal, e é difícil de vos dizer qual é o timing, porque isto, vocês têm que ver isto com o movimento da vossa própria a capa, ok? E o fator mais importante, que já mencionei antes, ok? É a consistência, isto vocês adquirem, é muscle memory, vocês já sabem que o ritmo do burst não é nada mais, nada menos do que dispararmos uma bala de cada vez num curto espaço de tempo. Tipo, imagina, vocês dão um tap, esperam meio segundo, outro tap, meio segundo, outro tap, ok? Porque se vocês dispararem dois seguidos, o segundo tiro já não vai, calhar, no mesmo sítio do primeiro tiro. Portanto, com o treino, vocês chegam lá e conseguem adquirir este timing, mas isto é fácil, vocês forem para uma parede, dão um tap, esperam meio segundo, dão outro tap. Se o tiro ficar no mesmo sítio é porque já sabem qual é o timing, e vocês só pelo som da capa já vão conseguir saber qual é o timing perfeitinho para mandarem taps, ok? Bem, pessoal, agora para a quarta dica, vou falar dos prefire spots e como ter um crosshair preame, ou seja, uma mira já pronta para a ação. Para quem não sabe, em todos os mapas temos sítios onde é possível darmos prefire da capa, e não é nada mais, nada menos, do que a melhor arma para o fazer, tal como para fazer shoulder peaks. Isso é a melhor arma à capa porque vocês conseguem sacar um single tap, o que é um single tap, um headshot da capa, mata o vosso inimigo, quer tenha capacete, quer não tenha, ok? Agora, os prefire spots são bastante parecidos com shoulder peaks, mas há uma grande diferença que é muito mais arriscado, vocês têm que mostrar o corpo todo, e principalmente numa situação em que vocês estão a dar rush num site, tipo, rush bi, rush bi, vocês vão ter que fazer isto, ok? A mira tem que estar sempre no sítio correto ao segundo correto. Porquê? Porque basta vocês falharem o vosso primeiro tiro para o CT matar-vos. E, assim, se vocês jogarem muito tempo num certo mapa, imaginem Mirage, DS2, vocês ao entrar nos sites, vocês sabem onde é que o vosso inimigo, em princípio, vai defender, onde é que ele vai estar a dar o pequeno head glitch, muitas vezes, tipo, no A-site, está lá sempre alguém a dar head glitch, esse é o sítio que vejo mais facilmente as pessoas a mandarem prefire, e é muito fácil de sacarem um single caso vocês já saibam onde é que ele está. E, para mandar um entry frag, isto é muito fácil e muito importante, mas lá está, tem que treinar e treinar e treinar. Eu não sou o melhor a fazer entry frags da capa, por exemplo, porque, não sei, eu entro em pânico e não sei onde é que estão os inimigos, e atrapalho-me todos, sinceramente, a não ser que esteja da AWP, lá está. Por isso é que eu não jogo para entry frag, mas é um rol muito importante no jogo, e, para jogarem até, é crucial que tenham, pelo menos, o entry frag, e saber esta técnica é muito, mas mesmo, muito boa. Bem, pessoal, por último, temos os três tipos de fogo existentes, temos o spray, o burst e o tapping. Portanto, vocês provavelmente já conhecem estes tipos de fogo, digamos assim, mas eu vou-vos aprofundar um bocadinho mais. Então, é assim, a técnica de spray mais usada ao longo dos anos tem sido o crouching. Os pro-players usam bastante o crouching, porque é mais fácil de controlar o spray, ok? E, é assim, para muitos deles já é vício, e para mim também é um vício usar o crouching. Mas, o crouching tem bastantes defeitos, e o maior deles é vocês poderem levar single taps muito mais facilmente, porque a maioria das pessoas começa a disparar no meio do corpo, e como vocês estão crouched, ou seja, estão agachados, é muito mais fácil de vocês levarem um tap, e, mesmo que a pessoa não esteja a apontar para a vossa cabeça, se vocês baixam, e ele estiver a apontar para o vosso peito, vai-vos sacar um single tap. Para além disso, o crouching é bastante mau, porque vocês precisam de se movimentar rápido quando estão a jogar a T-Side. Se for a CT não há problema, mas a T-Side vocês têm que se mexer bastante mais rápido, para chegarem aos Shides, para terem Map Control. Agora, falar do Burst. O Burst é conhecido como as duas ou três balas fatais, consoante cada pessoa, claro. Vocês podem matar uma pessoa com duas balas ou com três balas. O Burst é a técnica mais difícil para iniciantes, mas se for aperfeiçoado, vocês conseguem fazer de Bursts, torná-los quase um single. E é muito usado por 70% dos jogadores profissionais, porque é um método mais rápido e eficaz de eliminar alguém. Ou seja, vocês dão pequenos Bursts de dois ou três balas, a começar no peito, e com o próprio Recall da capa, ela vai acertar na cabeça do vosso inimigo. Portanto, vai ser quase um single tap, mas não é bem, porque vocês começam no peito, mas em meio segundo desses dois tiros, vocês conseguem logo sacar o edge shot. Por último, existe o tapping, e para quem não sabe o que é, é o método mais usado em long ranges, que eu já falei no método anterior. E é pessoal, basicamente, para que é que serve o tapping? É o single tap, o tão conhecido de single tap, que vocês dão um simples clique e sacam o edge shot. E o jogador mais conhecido que usa isto é o scrim, o incomparável scrim, grande scrim. E é um método mais usado por jogadores mais conhecidos, porque é bastante difícil de aperfeiçoar. Mas lá está, com a prática, todos vocês conseguem fazer isto. E quem eu conheço que faça isto melhor, mais uma vez, é o Style, que foi quem me falou destas dicas, pessoal. Eu, quando jogo contra ele, ele de diga-lo da capa, parece que estou... Epá, parece que não estou vivo, porque é só singles, vocês não têm noção. Mas lá está, tudo isto vem com a prática, ele é jogador de CS há muitos anos, a maioria dos jogadores já jogam há muitos anos, e a maior dica mesmo, continua a ser, praticarem muito, muito, muito. Mas bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Este vídeo deu imenso trabalho a fazer, muito mais do que o da AWP, porque tive de reunir aqui as melhores dicas que consegui, que não tivessem todos os vídeos de tutorial na capa, digamos assim. Mas é, malta, se gostaram do vídeo, não se esqueçam, apoiem-no com o vosso like. Sinceramente, agradeço imenso todos os vossos likes. Vocês, ultimamente, têm mesmo... O meu canal está a dar um blow-up, pessoal, tudo por vossa causa. E queria-vos, mais uma vez, como em todos os vídeos, agradecer aqui no final. Mas é, malta, se gostaram do vídeo, não se esqueçam, grande like, fiquem bem e até ao próximo vídeo.